Em Araraquara foram apurados 127.533 votos de 157.214 eleitores aptos a votar aqui no município. O número de votos válidos aponta o índice de abstenção de 18,98%. Ou seja, 29.875 eleitores deixaram de ir às urnas. As eleições de Araraquara fecharam com 110.678 mil votos válidos, 6.139 votos em branco e 10.720 eleitores anularam seus votos. Marcelo Barbieri, do PMDB, foi reeleito para mais quatro anos de mandato como prefeito de Araraquara. Barbieri teve 53,61% dos votos válidos. No total, foram 59.336 votos. Segundo a colocada no pleito, a vereadora Marcia Lia, do PT, obteve 41.928 votos, o que corresponde a 37,88% dos votos válidos. O candidato Walter Merlos, do PSD, ficou em terceiro, com 7.226 votos, ou seja, 6,53%. E José Eduardo Vermelho, do PSOL, foi o quarto colocado com 2.188 votos. O resultado representa 1,98% dos votos válidos na eleição para prefeito de Araraquara para o candidato do PSOL. Tudo normal, na verdade, assim, é um pouco de apavoramento, né? As pessoas têm muita gente nova trabalhando nas sessões, são mesários heróicos, pessoas sensacionais que não servem, né? Mas a gente teve os problemas, assim, não tinha energia elétrica numa tomada e a urna não liga, mas ela liga numa outra tomada, mudamos, nada de importante. Eu escutei a senhora comentando que teve uma confusãozinha ali em frente à Uniara. O que aconteceu ali, Regina? Na Uniara, na verdade, os mesários que foram trabalhar sem a convocação na mão foram impedidos de entrar na escola, não foram identificados como sendo os mesários. Foi só isso, mas já resolvemos essa questão, está todo se formando, já montando as sessões eleitorais. Além da apuração paralela no Comitê da Coligação União, a nossa equipe de jornalismo acompanhou o esquema de apuração da Coligação Frente Popular, que apoiava a candidatura de Marcia Lia, do PT. Antes do encerramento da apuração oficial, o partido já contabilizava a derrota nas urnas. Acho que o balanço é, para nós, é um balanço de expectativa ainda, né? Porque nós temos aqui numa apuração paralela, acho que em torno de 60% dos votos apurados, uma expectativa muito grande com relação aos candidatos a vereador. E vamos aguardar ainda para a definição da apuração da candidatura majoritária, da candidatura prefeita. Mas a expectativa e a sensação é de missão cumprida, né? E isso é importante, né? Eu acho que ganha a cidade, ganha a população de Araraquara com mais essa festa da democracia, é uma eleição que, na nossa opinião, ocorreu dentro da normalidade, né? É uma eleição muito bem conduzida pela justiça eleitoral, diga-se de passagem. É uma expectativa, por enquanto, ainda em compasso de espera, né? Mas a sensação de missão cumprida, nossa, muito forte. Assim que saiu o resultado dos partidos da Coligação União, que elegeu Marcelo Barbieri, o prefeito reeleito e os co-regionários saírem em carreata pelas ruas da cidade para comemorar a vitória. Barbieri comemora duplamente a vitória. Além do executivo, o atual prefeito deverá contar com a ampla maioria nos próximos quatro anos na Câmara Municipal, pelo menos no início da legislatura. Apenas quatro vereadores que não são filiados a partidos coligados na sua campanha foram eleitos. São eles Donizete Simeone, do PT, Bochechinha, do PR, Gabriela Palombo, do PT e Édio Lopes, do PT. Vencemos! Vencemos a carulha, a difovação e a mentira! Vencemos! Vencemos aqueles que não respeitam a democracia! Aqueles que atacam a democracia! Vencemos pelo bem! Vencemos por Deus! E vencemos pelo povo de Aracuã! Quem venceu, não fui eu! Quem venceu, foi o povo de Aracuã!